A partir de hoje da comissão de festa, a apontar o cantar e a ficar aqui dentro do salão Quando as suas mãos entrar, me viram para aqueles que são corretos No dia vendiam estas pessoas com as suas mãos Eu tenho fogos e aplaudindo, podem ver, aqui os seus mãos entraram na casa Número 2 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 Esperemos que não partam louça, que aplaudem-se ainda sem partilhoso. Festa é a honra de Santa Elzia, neste dia de maio. A primeira vez vindo, agora sim, terminou a pressão e as reportagens do Vesílio também para o Vesílio, aqui no Vesílio, onde a maio de maio também vai se dividir e vai terminar a passar. Muito bom noite, eu passei para aqui as festas e honra de Santa Elzia. Obrigado. Obrigado.